Música Boa tarde gente, meu nome é Caterine Baggio E eu sou Gabriel Krembeck Nós estamos de volta com a transmissão ao vivo da Mostra de Profissões UP 2017 Nós, do curso de jornalismo, estamos acompanhando as oficinas desde cedo E agora a gente vai conferir como foi a oficina de modelagem de saia godê do curso de design de moda Hoje aqui na Mostra de Profissões da Universidade Positivo A oficina escolhida pelo curso de design de moda foi a de modelagem de saia godê Que foi ministrada pelo professor do curso, Luan Valoto Bom dia professor, tudo bem? Oi, bom dia Eu gostaria de saber por que vocês escolheram essa modalidade para apresentar o curso para os alunos que ainda não conhecem Essa é uma das matérias que acontece no primeiro ano de design de moda Tem outras oficinas também acontecendo do curso Mas a de modelagem, ela possibilita que o aluno já perceba uma das formas de se fazer que vai existir dentro do curso É uma das matérias práticas envolventes, onde o aluno consegue desenvolver a sua própria peça, desenvolver o seu molde e costurar a peça Então nós escolhemos o molde da saia godê Que é um molde simples de se fazer, ele acontece de forma prática, rápida E nós conseguimos finalizar ele em uma aula apenas, em uma oficina apenas E depois eu apresento para eles essa saia finalizada para o tamanho que eles desenvolveram Que é o tamanho em escala, do tamanho 40 Por ser uma matéria prática e uma forma de visualizar uma peça já realizada A gente acredita que pode ser um jeito dos alunos curtirem esse processo Perceberem a facilidade que pode ser construir uma roupa E então trazer um pouco esse envolvimento com o design de moda Muito obrigada professor A oficina de modelagem de saia godê acontece no ateliê de moda do Bloco Vermelho Gabriela de Lara para a Mostra de Profissões UP 2017 E voltamos agora para mais um intervalo musical Não sai daí, a gente volta já Música